Música Fala Nação Rubro Negra, dia de responsabilidade social e dia também de pé de gol. A cada gol do Flamengo marcado no Campeonato Brasileiro Feminino e Masculino, 10 árvores são plantadas em áreas de preservação ambiental. Música Dessa vez a Flá TV foi até o Parque Estadual Chico Mendes, no recreio Zona Oeste do Rio, para acompanhar o plantio com duas presenças ilustres. É especial, o gol vai mais além, está passando o limite do futebol, ele está indo agora para o meio ambiente. A árvore é vida, é ela que nos faz respirar, é conscientização também, para mim principalmente, acho que está sendo um dia, uma manhã muito importante, está sendo muito gostoso, vir com as crianças também, é o nosso futuro, as crianças são o futuro do Brasil e do mundo, e está sendo muito gostoso, ir ali plantar, eu já fiz isso quando eu era criança, então voltar dessa infância e saber que eu estou podendo ajudar, não um gol meu, não só para o campeonato, não só para uma competição, ele passou esse limite e está virando uma árvore, vai ajudar a gente aí no nosso futuro e acho que cada um poder ajudar um pouquinho, eu plantei hoje duas árvores aqui, amanhã outras pessoas podem estar plantando, vai ser importante para o nosso futuro. Foi super especial, eu gosto muito de natureza, nunca tinha falado em uma árvore, com as crianças aqui foi surreal, muito bom, um dia maravilhoso, é super importante essa conscientização da natureza, de plantar árvore, eu acho que é um gol, tem que plantar 10 árvores, né, vou dar uma sugestão de um e pão, 10 árvores, acho que é uma sugestão justa, não é? Então, fica a dica aí para vocês, tamo junto. A atividade foi realizada com o apoio de alunos e da equipe da Escola Municipal Jornalista Brito Broca e pelo projeto Formiga Verde, no Morro da Formiga, Zona Norte do Rio. Está sendo muito bem, estou amando e adorando também. Eu não estou acostumada, minha primeira vez plantando, primeira vez não, porque na escola também já plantei num passeio, foi legal. Estou aqui com meus amigos, estou brincando, foi muito bom, muito bom, a gente está plantando, não teve briga, não teve discussão, não teve xingo, voltamos, viemos cantando música, foi muito bom, foi muito legal, muito legal. Esse é o terceiro ano que a ação Pé de Gol acontece. Desde 2021, 1.190 árvores já foram plantadas. Então, mais um ano, felicidade aqui, porque esse projeto, ele vem, ele é de sustentabilidade, um dos nossos pilares de trabalho, da responsabilidade social do Flamengo, e ele reflete os gols que a gente faz. Então, é um projeto que tem muitas coisas positivas, né? Cada gol que o Flamengo faz no Campeonato Brasileiro, masculino ou feminino, a gente planta 10 árvores. Então, aqui, dessa vez, a gente vai plantar 500 árvores. E, como falei, dentro dessa área de sustentabilidade, a gente sempre tem um convênio com a prefeitura, superprefeituras, ver onde na cidade necessita essa reformulação, replantio, e a gente faz o trabalho junto com isso e junto com as crianças também. As crianças vêm plantar com a gente, para a gente também ter a conscientização. E é uma contribuição do Flamengo, da responsabilidade social, que orgulha muito a gente. Foi uma manhã incrível e de grande contribuição para a manutenção da biodiversidade no Parque Chico Mendes. A gente está achando a parceria incrível, né? Porque a gente tem um a cada um gol, 10 mudas são plantadas. Então, assim, é uma forma de integrar o público, principalmente as crianças, aqui no parque. E, como a gente está numa fase de reflorestamento e tal, é importante a gente estar inserindo as crianças nesse momento e fazer essa parceria, estar sendo muito produtiva para o parque. Nação Rubro Negra, agora que a gente já plantou, chegou a hora da gente se despedir. Um beijo, Nação Flá TV. É mais Flamengo para você. Tchau! 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 Flamengo! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri